Fala galera! Beleza? Dá mais um viço? Eu estou sentindo Cryo Light Part 2 Por que? Eu não consigo dar mais um viço, não é mano? Eu não sei... Eu vou ensinar na minha cabeça Por que? Eu vou ensinar na minha cabeça Vamos lá Ah! 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 G1 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 Que graça Foi o vencedor Foi o vencedor Foi o vencedor Galera Sábio Por que? Porque Galera É Não tá funcionando Pera aí galera Deixa eu ver Galera Bem Deixa like mano Porque eu não tô fazendo um vídeo É É Não É Então Vamos lá É 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?